Seja bem-vindo à continuação do nosso programa, à nossa Escola Dominical. Continuando o assunto da lição 4, o esboço e a importância do esboço para uma pregação e para o ensino da Palavra de Deus. Falamos já sobre as partes introdutórias do sermão e quero falar agora sobre o corpo do sermão, o desenvolvimento em si, a parte mais importante, e falar depois um pouquinho sobre a conclusão. O corpo do sermão é a sua parte principal, é o próprio desenvolvimento da ideia que foi colocada no início. Então, tudo o que foi dito antes é exatamente para se chegar nesse ponto e tudo o que será dito depois será uma conclusão, obviamente, do desenvolvimento da pregação. Então, é desnecessário dizer que é a parte mais importante da nossa mensagem, da nossa pregação, do nosso estudo, é exatamente o corpo e o desenvolvimento do sermão que estaremos fazendo agora. Então, dividimos esse corpo, esse desenvolvimento em três partes, tópicos e subtópicos, que estaremos vendo agora, depois sobre a importância de fundamentar o que estamos dizendo com textos bíblicos e depois também as transições. Então, vejamos por parte, tópicos e subtópicos. É muito mais fácil para quem está ouvindo guardar e compreender aquilo que está sendo dito se isso for colocado e organizado em sessões. Tópicos e subtópicos nada mais são do que algumas divisões daquilo que nós estamos falando. Às vezes, essas divisões, elas já se encontram no próprio texto bíblico que a pessoa utilizou. Por exemplo, se a gente fizer uso do texto conhecido de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós podemos perceber que nesse próprio versículo já existe algumas divisões e podemos utilizar parte desse versículo como tópicos e subtópicos. Por exemplo, no texto lido, a gente poderia iniciar falando hipoteticamente se o tema fosse o amor de Deus. A gente falaria e pegaria a primeira parte, Deus amou o mundo. Então, poderíamos falar sobre que amor é esse de Deus? ou quem é esse Deus que ama? E pegaríamos essa primeira parte, ele amou. Amou o quê? Amou o mundo. E com que intensidade Deus amou? Ele amou com uma intensidade muito grande, a ponto de dar o seu Filho. Então, já existe no próprio texto, obviamente não são em todos os textos, mas dividirmos, colocarmos aquilo que estaremos falando em tópicos e subtópicos, sem exagero. Não é bom também um sermão com 15 tópicos? Então, a sugestão é que tenhamos a exemplo do próprio esboço daquilo que estamos estudando hoje, três tópicos, quatro tópicos, não mais que isso, porque senão teremos exatamente um efeito contrário. Os tópicos e subtópicos devem ser sem exageros, esclarecedores e devem exatamente ter esse objetivo, facilitar a compreensão. O segundo ponto ainda do corpo é a importância do fundamento bíblico. Aquilo que nós estamos pregando ou falando é a palavra de Deus. Então, um pregador que não usa a Bíblia ou não recheia seus argumentos com textos bíblicos é um pregador sem futuro, porque ele pode até servir para falar outras mensagens, mas para se pregar a palavra de Deus é muito importante que conheçamos e sabemos, saibamos usar os textos bíblicos, não necessariamente decorados, mas é muito importante que aquilo que estejamos dizendo esteja fundamentado na Bíblia Sagrada. E, por último, as transições. Se temos três tópicos ou quatro tópicos, não importa, é muito importante saber sair de um tópico, tentar fazer uma conexão com o tópico seguinte, de modo que haja uma sequência. E, por último, a gente chega à conclusão do nosso sermão. Então, aqui, por assim dizer, é o momento em que a gente finaliza e analisaremos se chegamos àquilo que nós nos propomos no começo, quando falamos o tema e quando dissemos qual o objetivo a gente e onde nós queríamos chegar. E a conclusão, gente, do nosso sermão, é importante pensarmos em pelo menos três coisas para uma boa conclusão. Então, seria uma breve recapitulação do que foi dito, a aplicação pessoal daquilo que foi dito e o apelo propriamente dito. Então, vamos por parte. A recapitulação. Você pode até aproveitar a própria conclusão para fazer, durante esse momento, uma recapitulação daquilo que foi dito, talvez mencionar os tópicos e subtópicos muito rapidamente, sem ter que se deter, porque isso já foi feito durante o corpo e o desenvolvimento do sermão. Mas é importante que nada novo seja acrescentado. Nós estamos concluindo aquilo que foi dito. E é o momento onde nós poderemos ver se chegamos realmente ao objetivo da nossa pregação. Uma breve recapitulação ajudará as pessoas que estão ouvindo a fazer o acompanhamento de tudo aquilo que foi dito e, inclusive, ajudará essas pessoas depois a estarem guardando e memorizando tudo aquilo que foi dito. O segundo ponto é a aplicação pessoal. Então, é muito importante, porque se aquilo que foi dito não diz respeito à vida dessas pessoas, então a gente está falando de coisas que não diz respeito à nossa vida aqui. É muito importante, nesse momento da conclusão, que as pessoas tenham muito claro isso. Isso que foi dito tem a ver com a minha vida. Isso que foi dito me diz respeito. E é exatamente quando a gente faz essa aplicação pessoal daquilo que foi dito, tentando, por assim dizer, endereçar essa pregação, essa mensagem, esse ensino e direcionar para a vida daquelas pessoas que têm nos ouvido. E, por último, o apelo. Os grandes pregadores e até mesmo os exemplos bíblicos que temos de pessoas que pregaram a palavra de Deus foram pessoas que souberam fazer esse apelo. É um convite para que a pessoa possa aceitar aquilo que foi dito. Uma amarração final de tudo o que fizemos no momento do apelo. É muito importante que esse apelo leve a pessoa a algum tipo de manifestação pública, seja um levantar de mãos, seja um ajoelhar-se para a oração ou para encher um cartão. Faça o apelo. Apele com confiança. E não desista. E lembre-se que, acima de tudo, quem faz realmente a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento, somos apenas um canal que Deus estará usando para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.